Gente, eu tive que compartilhar isso com vocês. Esse controle LG de som chegou aqui na nossa oficina e qual a minha surpresa ao abri-lo. Só para vocês terem uma ideia, o cliente resolveu por conta própria tentar consertar. E ele comete o erro mais grave que alguém pode cometer na hora de consertar o controle remoto. Ele simplesmente raspou todos os contatos da placa de circuito. Por exemplo, uma placa de circuito é assim. Estão vendo? Tem essas partes pintadas e as trilhas protegidas pelo verniz. Ele simplesmente achou que raspando isso tudo, faria com que o controle voltasse a funcionar. Ou seja, vai precisar comprar um controle novo. Fica a dica, jamais, jamais passe qualquer produto abrasivo na sua placa de circuito impressa. O máximo que você pode fazer é com um pano macio, limpar com álcool, com movimentos macios, para que você não estrague todas as ligações, todos os contatos do seu controle remoto. Ok? Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau. Tchau.